Não quero te ferir, mas no início eu avisei Mudei espaço pra você na minha vida Agora eu tô focada em mim Não tô afim de dividir minha atenção com outro alguém Se fosse compromisso, a gente se entende Mas não se foca não Eu sou difícil de domar, meu sol é em um leão Você tem meu corpo, mas não tem meu coração Então já pode ir andando Se já tava a fazer um plano Eu sou difícil de domar, meu sol é em um leão Você tem meu corpo, mas não tem meu coração Então já pode ir andando Se já tava a fazer um plano Eu sei que te venci com o meu fogo Essa chama quer de novo Mas sou o som mandando meu coração Sabe a sensação pelo carente Mas tudo se resolve numa nightstand Tô focada em brilhar com minha constelação Então se quiser se tiver de boa O brabo tem nome, tá? DJ Senu Tô focada em brilhar com minha constelação E aí Tô focada em brilhar com minha constelação